As Operações Espartam foram criadas pelo Sérgio Nogueira, dono do canal do YouTube Aviação Militar, links na descrição. A proposta das Operações Espartam são organizar uma guerra fictícia entre o País Azul, do qual fazemos parte contra os inimigos do País Vermelho, sendo que cada lado possui sua história e equipamentos únicos. Nessas operações, que unem jogadores do país inteiro e até de outros países, como o da Argentina, os pilotos são divididos em diferentes esquadrões, cada um com seu papel e objetivos. Além disso, a comunicação entre aeronaves é feita utilizando um programa chamado SRS, que simula vários elementos de radiocomunicação, como a utilização correta de frequências de distância e até interferências de terreno. Com mais de 40 jogadores ao mesmo tempo, toda a operação é organizada por jogadores que fazem papéis de torres de controle e AWACS, AWACS, que são esses aviões com radares bem grandes em cima deles e voam longe do front de combate para passar localização de inimigos e coordenar toda a operação. Estamos na 5ª edição da Espartam, e esse vídeo é a continuação da campanha daquele vídeo em que eu era o piloto de F-16. Pra quem ainda não viu, links na descrição também. Só que em vez de ser piloto de caça, assumiu um papel diferente, mas tão importante quanto. Talvez, para muitos aqui, seja um vídeo chato, mas acho importante mostrar que há diferentes formas que esse jogo e as operações espartas em si permitem de você atuar. Então, desculpa o balde de água fria que eu já estou jogando aqui no começo do vídeo pra vocês, mas acreditem, não é tão ruim assim não. Neste vídeo, eu sou o único elemento do Esquadrão Coach One, com a aeronave recém-lançada, o helicóptero CH-47F Chinook. Meu papel é acompanhar os helicópteros Kaioa, do Esquadrão Pegasus, e Apaches, do Esquadrão Ford, para fazer a troca de tropas no front de batalha. Como o Chinook também foi lançado recentemente, seus rádios ainda não são configuráveis dentro do jogo. Então, pra comunicação entre Coach One e Pegasus, utilizamos o Discord. Vocês também irão escutar as vozes do líder Jambok Cid, e dos outros pilotos de Kaioa, Brian e Datasheed. Pilotar o Chinook não requer muito. A briga ficou com os pilotos de helicópteros Kaioa, eu só acompanhei de longe. Dessa forma, eu pude jogar de forma mais tranquila e relaxada, pra compensar o último jogo que foi muito tenso. Pelo menos eu e vocês que estão assistindo esse vídeo agora, poderão curtir o cenário mais perto do chão, e reparar como o TCS é bonito até. Chega de falar? Então vamos para o vídeo em si. Ah, antes de continuarmos, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que tornam possível continuar trazendo este conteúdo para todos vocês. Em especial, obrigado aos membros diretores de voo e ALA. Ed William Jr., Reinaldo Santiago e Guilherme Fraga. Se você tem como contribuir e quer aparecer voando ao meu lado nos próximos vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. Muito obrigado e vamos continuar com o vídeo. Olha lá que minha placa de vídeo vai ficar empoeirada daqui a pouco, com tanta... tanta poeira assoprada pelos seus rotores. A gente está, por acaso, num... um PESC-PAG? É, praticamente. Vou decolar, hein, gente. Eu vou sair... Eu vou sair... de máxima por causa da poeira, tá? Ok. Sente. Quatro decolando. Maravilha. Vou decolando aqui. Eu vou na... Fico na sua 6, Orro Magnus. Não, vai... Vai um pouco na minha... Na direita, na frente. Tá. Vai, eu te sigo, por favor. Curva pra direita, né? Beleza. O porco está no ar... O pão está no ar. O pão está no ar. A magia que está informada, pediu pra conseguir até o holding point. Agora dá pra push. Ok. É pra seguir os Apaches? Não, negativo. Segue o... O navegação. Tá. Comigo e Romag? Tô com você. Beleza. Vou ver aqui. Cara, que da hora. O pessoal do... Do Apache chegou bem na hora que a gente decolou. Nosso push time é 17, 26. Tamo bem. Waypoint 3, Romag? Copy. O meu direct está ainda para o waypoint 1, mas é até bom, porque daí não apaga o flight plan aqui pra mim. Eu, pelo menos, continuo vendo todos os waypoints aqui no meu... no meu HSD. Puta, mas tá bonito isso, hein? Waypoint 4, Romag? Copiado. Tô mantendo aqui um pouquinho mais baixo. Tá. Porra, mas como é difícil fazer essa porra diminuir de velocidade. Nossa, olha. O peso dessa merda aí. Tô com meios de algum avião aí. 9 horas. Sem meios. Sem meios também. É porque o ideal é entrar os... os três caioas junto com... com... com o Chinook, sendo que eu a frente um pouquinho. Tá. Ah, tão bem aqui. É pra time hold agora aqui no encosto do morro? Ainda não. Deixa eu conversar com o médico aqui. Uhum. Tamo clear to push, pessoal. Clear to push. Clear to push. Então. A aulinha é essa aí, galera. Over the top. Over the top, pois. Ó, eu vou... eu vou começar a descer pelo vale aqui, tá? Tem uma estrada aqui, então vale... Tô botando pra descer, tá? Copiado. Desçam colado com a montanha, se for o cara. Tô no visual do... pegos nos quatro. Uhum. Iniciando descida também pelo vale. Tô reduzindo aqui, ô Romário. Nosso é 120 nós aqui no máximo pra... Uhum. Eu tô mantendo 100, cara. 100. Não dá pior, velho. Beleza. Acima de 100, dá... 110 já começa a bater muito o mastro. Tá dando shimmy aqui, né? Vocês tem que comer muito feijão. Fica grandão que nem o Chinook. Tinha faixa de pobre. Nap of the earth, pessoal. Nap of the earth, ok? Ok. Nap of the earth. Weapons hot. Falar pra galera lá atrás, pode atirar. Ó, eles já estão prontos pra atirar. Eu vou dar um overtake pela esquerda, Brauia, mas... Seja outra posse. Beleza, beleza, beleza. Tô no seu... Qual é que tá visual aqui? Eu não tô no visual, mas eu tô no áudio. Só dá pra ouvir o chico. Aham. Tô batendo com o cara. Dá uma ajuda. Romano, a história é o seguinte. Quando chegarmos a 10 km do Waypoint, 5, você e o 2 vão fazer o 360 pela direita, próximo ao morro. Copiou. Eu e o 3 vão prosseguir pra fazer o cleanup da área, tá? Copiado. Gente. Aí, Brauia. Oba. Vai pra direita. É bonito, né? Porra. É bonito, bichão. É bonito o contexto todo, né? Aham. Repara se o Chinook vai soltar flare. Voltou, Romano. Valeu, obrigado. Small Convoi Approach Infiltration Zone. Ah, Tiny Hole, Tiny Hole, é... Em... Volt? Volt. Volt circula pro Norte. É... Os Caioas avançam pro Sul. Pegas... Volt circulando... Norte. Curva direita, próxima ao morro. Dois Targets pro A170. Tá acente, visual. Eu confirmo dois... Engajar a air-to-air, depois engajar o comboio. Tá acente. Eu tô aprovado, hot pros... Helicópteros. Ah, eu tô vendo, eles tão voando em dupla, lá embaixo, né? Afirmo. É o visual deles também. É bom saber. Ok, atenção, atenção para o comboio à direita, hein? Tô abrindo à esquerda. Visual com o trem. Faz... Faz break pra esquerda, comboio atirando em vocês. Break pra esquerda. Nap of the Earth. Tô visual com o... Traçante. M8 engajando vocês. M8... Fox 2. Errou. Segundo foi... Errou, errou. Tem... Tem um disponível. Visual. Visual com o comboio. Fox 2. Errou. Errou. Vamos jogar com o comboio aqui, tá? Uhum. Vamos lançar nele. M8 invadindo. Vai, tá? Pesquim. Jogo com o comboio. Raipo. Boa. Check. Comboio dispersando. Eu tinha que ficar circulando ao norte de onde estava tendo esse confronto para não me aproximar demais dos inimigos, já que eu não estava preparado para combate como os helicópteros caioa. Então, mantive distância e assisti tudo de longe. Mas se você quiser ver como foi de perto esta briga, inclusive como foi o abate deste primeiro helicóptero inimigo, recomendo ir para o canal do YouTube do Cid e assistir como foi este voo do ponto de vista dele. Links na descrição. Então, vão lá, dá uma força para ele, se inscreva no canal dele e também deixe um comentário falando que você chegou lá pelo vídeo do canal do Romagnolo. Aí, vamos continuar do meu ponto de vista agora. Fumaça preta ali é o primeiro alvo que eu abati ali. Ele está dispersado. O comboio está estático, tá? Se vocês têm a PKWS, ganha distância e pegue assim. Por enquanto, eu só estou vendo um caminhão. Se for caminhão, usa M4. É, eu só estou vendo um caminhão. Ah não, estou vendo um... Tem um outro alvo aqui. Estou vendo vocês arrebentarem tudo aí. Boa. Cara, acho que agora só tem um caminhão. Acho que agora é só um caminhão, Romagnolo. Beleza. Qualquer coisa... Se tiver, é só um caminhão. Então, retomando o voo com vocês, seguindo o sul. Avisual com o outro, cobra aqui. Cara, eu estou a 5 milhas do landing point. Não, tem ameaça ainda, tem ameaça ainda. Ok, segurando. Lancei no último aqui, acho. Check. Senhores, reuni no I.5 para fazer a cobertura da inserção. Gente. É o I.5? Colt. Seis. O I.6, perdão. Colt.1 pode fazer a inserção? Afirmo. Afirmo. Break, break, break. Segue o West. Tem metralhador em vocês. Tem... Já nada. Tem também. Ameaça. Dá break para o West. Dá break para o West. Colt.1 segurando a aproximação. Tem mais um aí. Tem mais um, cara. Eu não estou visual com ele. Eu vou passar em cima do I.6 e ver se tem ameaça para a inserção das tropas. Cliente. Cliente. Eu estou em cima do I.6 circulando. Não tem nada aqui, hein? Copia. Eu vi o traçante. Estou vendo você no I.6. Está liberado para a aproximação e pouso? Afirmativo. Ok. Colt.1 aproximando para pouso. I.6. Vai, pô. Visual com o coach na inserção. Check. Boa. Bem na hora de eu pousar. Está visual com o coach aí? Eu sim. Afirmativo. Estou em cima. Tá, eu não estou visual com isso. Estou visual com onde estava o cowboy lá, mas não... Só em caso de alguém aparecer. Bichinho difícil de descer, viu? Não, vai com calma aí que... Ah, não. É extração mesmo, não é inserção. Estou vendo as tropas amigas no chão aqui. É o pessoal que foi abatido. Ah, copiou. Pegas os quatro circulando na vertical do coach. Você está gris, você está gris. Tudo bom. Cara, parece que é uma extração, né? Não, é extração. É tirando o chão aqui que foi abatido. Eu tenho visual das tropas aqui. Aproximando para pouso. Touchdown em alguns segundos. Pegas os flight, pegas os flight reunir em cima do 8.6. Todo mundo na cobertura do coach. Boa. Dois, está no chão do quadro. Boa. Touchdown. Está bonito isso aí? Visual, visual. Beleza. Deixa eu ver se precisa me comunicar com as tropas aqui. Acho que é F-10. F-10, order infiltrate. Essa é o F. Isso, agora espera. Espera um minuto. Esperando. Aqui, eu tenho visual aqui do fundo. Eu estou vendo o pessoal aqui em volta. Estou vendo vocês circularem aqui em volta. Está legal. Obrigado pela cobertura, galera. Air Cavite. Vamos, galera. Se mexe aí. O visual com você está realmente relativamente próprio. Eu estou vendo eles correrem, mas estou correndo para o outro lado. Dois pontinhos aqui na... Spartan Package Springfield. Nós não estamos recebendo o SA-3. Se não, o sistema é suposto de ser inómero. É, acho que agora também não vai adiantar. A gente tem mais nada para fazer, não. Se vocês olharem para cima, tem a galera chegando, fazendo o trail no céu. Está bonito, cara. Estou vendo. Eles estão fugindo aí. Estão fugindo? Aconteceu isso comigo da outra vez. Cara, é... Coach, clear to go. Clear to go. Consider all aboard. Beleza. Considerado todas as tropas a bordo. Coach pronto para decolagem. Eu preciso... Pronto do Waypoint 7. Waypoint 7. Coach 1 decolando. Clear to go. Bora lá. Seguindo o Norte. Proa Norte. A porta está aberta. É, eu tenho o Back Gunner. Vocês já viram um vídeo? Do Chinook, o Back Gunner. O Chinook dá uma solavancada assim, e o Back Gunner cai, ele fica pendurado? Aham. Ligando no rabo de macaco. É. Estou pensando em fazer um aqui com o cara ali atrás. Mas muda totalmente o voo, né? Quando tem um player de SAR ou inserção. Caramba. O bot, tipo, tem ameaça. O bot continua voando. É, e fora isso que ele faz o... Está programado a velocidade e você que se vira para seguir o cara, né? É. Às vezes tem um Break Break, alguma coisa de Hold, e você... Pô, o bicho vai embora e você fica. Olha a esquerda. Mano. Esquerda. Oh. Que legal, cara. O cara tem um helicóptero particular. Ele veio qual era o modelo dele. Opa, travou. É. Infelizmente o servidor do jogo travou, e isso causou um crash do desktop para todos os jogadores. Ou seja, o meu jogo, e de todo mundo, fechou. Agora, não tem muito o que fazer, e você vai escutar as lamentações do pessoal do Discord, e a galera se encontrando para entender o que tinha acontecido. Puta, eu não acredito que crashou. Mas foi boa a missão, cara. Foi boa, foi boa. Pelo menos a nossa parte fez, né? O ruim é para a galera que devia estar, sei lá, no meio do dogfight. Deve ter sido foda. Eu já volto. Eu vou conferir o outro, o pessoal do infield. Dan, Roma e Olo, deu crash para vocês? E eu? Ah, caralho. Todo mundo, então, Caio. Tega. Trinta milhas, Roma. Trinta milhas. Trinta milhas. Trinta milhas. Trinta milhas. Eu vou tanto dar vuelta, né? Puta, puta madre. Puta, puta madre. Puta, puta madre. Puta, puta madre. Não, co. Me cago na merda. Me cago na... Não, não. Nossa. Escutar os argentinos xingando estava engraçado, cara. Cara, o nosso foi pro Sky, viu? Mas vocês conseguiram limpar lá? Eu só vi a mensagem lá, pô. Cid destruiu o caminhão. Crashou para todo mundo, foi? Crashou. Crashou. Eu não consegui saltar um maverique, velho. Crashou quando eu cheguei no lugar. Big experience, dicesse. Eu crash... Não, eu crashei antes. Porra, caralho. Não é... Não é... Não é muito amável. Não é muito amável. Não é muito amável. Não é muito amável. Porra, porra, nunca dá merda no... Sempre dá merda no voo do F-14. No dia que o voo do F-14 foi tão certinho, a porra do servidor Cláxia vai tomar no... É por isso que o Cato já achou um culpado já. A gente já encontrou um culpado. O Romagnolo ainda tá aí. Eu vou fazer o filme aí da nossa missão, cara. Ah, eu vou. Nossa missão ficou legal. Ficou legal. Fortineiro? Ah. Sim. Qual é o meu atalhado? Que porra é isso aí, meu aliado? É, porque o Cordobês da Argentina, ele tem a linguagem própria dele que nem a Argentina entende. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.